Oi, sou eu, Nando. Tudo bem com vocês? Tem duas coisas muito importantes que eu quero falar pra vocês. A primeira é que você tem que assistir esse vídeo até o final, que eu vou dar várias dicas durante o vídeo todo. Até o finalzinho eu vou estar dando dica. E outra coisa que eu quero falar pra vocês é que nesse vídeo aqui vai ter meta de likes. No último vídeo que eu ensinei a fazer geladinho gourmet, bateu aproximadamente 78 mil likes. Nesse aqui eu quero 100 mil. Parece que é muita coisa, mas não é não. É só você clicar aí no gostei, porque quando bater os 100 mil likes eu vou fazer várias outras receitas inéditas aqui pro canal. E também vai ter uma surpresa pra vocês. Olha que eu já ensinei a fazer 40 sabores diferentes aqui no canal. Já criei uma página lá no site dando várias dicas pra você que tá iniciando a fazer geladinho gourmet, pra você que quer vender geladinho gourmet, pra você que quer melhorar as vendas. Isso tudo de graça, sem cobrar nada. A única coisa que eu peço pra vocês é o quê? Que se inscreva no canal, que compartilhe o vídeo, que assim vai me ajudar muito. E vamos chegar em 500 mil seguidores esse ano, a nossa meta, tá bom? E vamos pra receita. E a primeira coisa que eu vou te ensinar que vamos fazer aqui é uma receita base, que vai servir pra fazer vários outros sabores. Aí você vai colocar no liquidificador 1 litro de leite integral, uma caixinha de 395 gramas de leite condensado, 1 terço de xícara de leite em pó, dá aproximadamente umas 3 colheres de sopa, e 1 colher de sopa de liga neutra. A liga neutra serve pra impedir que crie cristal de gelo no geladinho gourmet. E uma coisa muito importante, utilize 1 colher de sopa de liga neutra pra cada 1 litro de leite integral. Agora é muito importante que você siga isso à risca, porque se você utilizar muita liga neutra, pode acabar impedindo que seu geladinho endureça. E agora é só você bater tudo no liquidificador até ficar tudo bem misturado. Essa aqui é a nossa receita base, isso que a gente acabou de fazer é a receita base. Agora vamos fazer os sabores dos geladinhos. E o primeiro sabor que eu vou te ensinar a fazer é o de cappuccino. Ele é bem gostoso, bem cremosinho e bem suave. Coloque no liquidificador 500ml da mistura base, 5 colheres de sopa de pó para cappuccino, aí você utiliza o cappuccino da sua preferência. Vai colocar também 3 colheres de sopa de chocolate em pó, aqui eu estou utilizando o chocolate em pó 50%, e vai bater até ficar tudo bem misturado. Agora eu vou te dar algumas dicas super legais pra evitar que crie bolhas de ar dentro do saquinho. Depois de você ter batido a mistura, deixa lá reservada em um cantinho por uns 5 a 10 minutos. Você vai ver que vai ter umas espumas na parte de cima. Aí você tira essas espumas, e antes de colocar nos saquinhos, você dá uma misturada com a colher delicadamente, depois coloca no saquinho, a mistura com a ajuda de um funil. Aqui eu estou utilizando 150ml. Aí você dá um nozinho. Agora na hora de dar um nozinho, você pega bem na pontinha, bem rente do líquido, derrama um pouco o líquido, enrola, quando ele ficar bem durinho, aí você pega e dá um nozinho, corta o excesso de saco, e leva pro congelador. Outra informação pra esse sabor de cappuccino, se você quiser, você pode colocar um pouco de ganache dentro do saquinho, e espalha antes de colocar o líquido, que ele vai ficar bem bonitinho. Agora é opcional essa parte. E esse próximo sabor, ele é muito querido, mas aqui no lugar de ninho com Nutella, vamos fazer Nutella com morango. Ele fica muito gostoso, eu vou te dar duas opções de finalização. Coloque no liquidificador, 500ml da mistura base, meia colher de sopa de chocolate em pó, aqui eu estou utilizando chocolate em pó 50%, e coloque também 3 colheres de sopa de Nutella. E bata até ficar tudo bem misturado. Quando ficar tudo bem misturado, e que você tiver tirado a espuma da parte de cima, você vai colocar no saquinho. Mas antes de colocar no saquinho, como eu falei, eu vou te dar, na verdade, 3 opções de finalização. A primeira é que você pode colocar um pouco de geleia de morango no saquinho, e espalhar. E a geleia de morango, eu já ensinei aqui no canal, na verdade eu ensinei a fazer a geleia de frutas vermelhas, mas é só você substituir, só por morango, que não tem problema. E eu vou deixar o link dessa geleia no card aqui em cima, e também na descrição do vídeo. Aí depois você coloca a mistura, que acabamos de bater no saquinho, dá um nozinho e leva para o congelador. E a outra opção é você colocar um pouco de Nutella no saquinho, colocar alguns morangos frescos, e depois colocar a mistura. E uma outra opção, é você colocar só um morango fresco dentro do saquinho. Agora lembre, se você colocar a geleia, a durabilidade vai ser maior, do que se você utilizar apenas a fruta, sem estar formada a geleia. E essa maravilha aqui que eu acabei de morder, eu peguei justamente para tentar descrever para vocês, a sensação que é morder isso aqui. Você sente o gostinho do queijo, você sente um azedinho do limão, mas também você sente o doce da geleia, e você sente a textura do biscoito, cheesecake. Nossa, é muito gostoso. Coloque no liquidificador, 500 ml da mistura base, um potinho de 150 gramas de creme cheese, ou 100 gramas de requeijão cremoso. Aqui eu estou utilizando o creme cheese, mas eu já fiz também com requeijão cremoso, e ele ficou gostoso também. Acrescente a raspa de meio limão, agora é muito importante que quando você for tirar a raspa do limão, tire só a parte verdinha, não tire a parte branca, porque senão o seu dinhinho pode acabar ficando amargo. E coloque também uma colher de sopa de queijo ralado, e bata até ficar tudo bem misturado. Depois que estiver tudo bem misturado, e que você tiver tirado a espuma da parte de cima, aí você coloca um pouco de biscoito, mas ainda triturado dentro do saquinho, e coloca um pouco também de geleia. O ideal é que você utilize uma geleia de frutas vermelhas, uma geleia de morango, ou então uma guaiabada derretida também fica legal. Aí você coloca o líquido, dá um nozinho, tira o excesso de saco, e leva para o congelador. Todos ficaram maravilhosos, e esse daqui inclusive ficou muito gostoso e muito bonito, mas o último sabor foi o que eu mais gostei, o que eu mais me surpreendi, o que deu mais trabalho para mim também, porque eu tive que elaborar a receita. Mas o de cá é prestígio, e nossa, ele fica maravilhoso, e além de muito bonito, e você vai surpreender os seus clientes. Dá para você vender na paz, qual é a ideia? Fica aí a dica. Coloque no liquidificador 500ml da mistura base, 150g de coco natural ralado, e 3 colheres de sopa de açúcar. Aí você bate tudo, até ficar tudo bem misturado. Agora tem uma coisa aqui, caso você não queira utilizar o coco natural, que em minha opinião fica bem mais gostoso, pensa assim, se você fizer algo muito gostoso, quando um cliente comprar, ele vai querer repetir. E eu não gosto de tirar o bagaço do coco, porque em minha opinião também, fica bem mais gostoso, e fica com bem mais cara de prestígio, com bem mais cara de coco. E caso você não queira utilizar esse tipo de coco, você coloca 100g de coco ralado, aqueles dos pacotinhos. Aí coloca dentro do liquidificador, e caso você não esteja utilizando um coco úmido adoçado, você coloca 2 colheres de sopa de açúcar, e bate. E para fazer essa casquinha que fica em volta do geladinho, é bem simples. Você pega 200g de chocolate, aqui eu estou utilizando chocolate meio amargo picado, aquele chocolate nobre, aí você coloca em um pote, e pode derreter tanto em banho-maria, como também no micro-ondas. Aí você bota no micro-ondas por 15 segundos, aí você tira, mistura, leva para o micro-ondas por mais 15 segundos, tira a mistura, e vai fazendo isso até o chocolate derreter por completo. Aí quando ele estiver derretido, com a ajuda de uma colher, ou de um potinho desse, que eu esqueci o nome que você está vendo aí, ou então com um saco de confeiteiro, você corta a pontinha, e vai colocando dentro do saquinho. Quando ele tiver mais ou menos 2 dedos de chocolate, você espalha, e você não pode ver o outro lado, ele não pode estar meio que transparente, ele tem que estar um pouco cheinho. Aí você, com a ajuda de um funil, coloca a mistura do din-din lá, dá um nozinho, corta o excesso de saco, e leva para o congelador. E agora eu vou te ensinar um sabor, que é diferentão, que é bem gostosão, que é o de vestígio. E esse aqui não é que nem aqueles que só é colocar o bumbum dentro do liquidificador e bater não, viu? Ele é diferentão mesmo, ele tem aquela casquinha, e além de ter a casquinha, ele tem um negocinho, que eu vou dizer daqui a pouco, que vai fazer essa casquinha ficar bem crocante, quando a pessoa morder, vai fazer... Eu vou morder aqui, para mostrar para vocês. Você vai colocar no liquidificador 500ml da mistura base, 4 colheres de sopa de doce de leite, e meia colher de sopa de chocolate em pó. E vai bater até ficar tudo bem misturado. Quando ficar tudo bem misturado, você tira o excesso da espuminha, que fica na parte de cima, e vamos preparar a casquinha. E para fazer a casquinha é bem simples, você vai derreter o chocolate, e vai colocar flocos de arroz dentro do chocolate. Para cada 100g de chocolate que você derreter, você utiliza uma colher de sopa de flocos de arroz. Dá uma misturada, e coloca dentro do saquinho, e faz a mesma coisa que fez no de Prestígio. Coloca os dois dedos, espalha, e não pode ficar transparente. Agora aqui uma dica. Você pode colocar com uma colher, que dá um pouco de trabalho, não vou mentir, ou você pode colocar com um saco de confeiteiro, cortando a pontinha. Eu acho que com um saco de confeiteiro, deve ser bem mais fácil, mas como eu não tinha aqui, eu coloquei com a colher mesmo. Depois coloca a mistura no geladinho, dá um nozinho, e leva para o congelador. E uma outra coisa muito importante. Essas receitas que tem a casquinha, é muito, muito, muito importante, que assim que você coloque dentro do saquinho, e que deu nó, leve logo para o congelador. Porque assim que chegar no congelador, já vai dar uma endurecida no chocolate, e já vai criar o formato da casquinha. Se você deixar fora do congelador, vai acabar o chocolate, e se misturando com o geladinho, com a mistura do geladinho, e não vai ficar bonito. E esse último sabor aqui, é o diferentão, que me deu bastante trabalho para elaborar essa receita, porque eu tive que ficar testando, até a quantidade de pimenta ficar perfeita. Enquanto ela não ficava perfeita, meu Deus, eu cuspe fogo aqui, viu? Foi muito engraçado. Mas esse geladinho aqui ficou maravilhoso, e você vai surpreender os seus clientes. Agora lembre, você só pode vender para alguém adulto, você não pode vender para criança, porque arde um pouquinho. Mas é bem suave, e bem gostoso. A primeira coisa que você vai fazer, é tirar o talinho de uma pimenta dedo de moça, e corta ela no meio. Agora utilize luva. Eu não estou utilizando, por quê? Por dois motivos. Porque eu gosto de viver com emoção, e também porque eu que vou consumir o geladinho gourmet. Eu não estou fazendo para vender. Coloque em uma panela uma xícara de água, a pimenta dedo de moça, e uma colher de sopa de açúcar. Aqui vamos fazer meio que um xarope de pimenta, para utilizar no geladinho gourmet. Aí você vai levar a panela ao fogo, no fogo médio, e vai deixar lá. Quando começar a ferver, você vai contar uns 10 minutos, até reduzir e ficar pela metade. Aí quando ficar na metade, você desliga o fogo, e tira de lá, e vai peneirar. Por favor, passe na peneira, não coloque a pimenta toda inteira, dentro do geladinho, porque senão você vai matar seu cliente. Aí você vai colocar no liquidificador, 500ml da mistura base. Acrescente também esse xarope, que fizemos com a pimenta, e meia xícara de chocolate em pó. Aqui eu estou utilizando chocolate em pó 50%. E bata até ficar tudo bem misturado. Quando ficar tudo bem misturado, aí você tira a espuminha com a colher. Se você quiser, você pode colocar um pouco de chocolate no saquinho, aí com a ajuda de um funil, você coloca a mistura dentro de um saquinho, dá um nozinho, e leva para o congelador. Aqui eu não coloquei o chocolate por fora, mas se você quiser, você pode... Por fora não, por dentro do saquinho, mas se você quiser, você pode colocar. E para você que está cheio de dúvida, que está começando agora, que não sabe quanto cobrar, que não sabe o que é liga neutra, que não sabe fazer embalagem, logo, essas coisas, eu fiz uma página lá no site, dando várias dicas, tirando as dúvidas de vocês. Vai lá, dá uma lida, que eu tenho certeza que vai te ajudar de alguma forma. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, e não se preocupe, é 100% de graça, eu fiz isso para ajudar vocês, com uma forma de agradecimento. Por quê? Porque você está inscrito aqui no canal, não está inscrito? Dá uma olhada aí embaixo. Se você não estiver, se inscreve. E se você já estiver inscrito, dá uma olhada também, porque às vezes o YouTube tira a inscrição, viu? Vamos chegar em 500 mil esse ano. Compartilhe o vídeo. E eu espero de coração ter te ajudado de alguma forma com esse episódio. Beijos e uma outra coisinha aqui. Achei de uma outra coisa nesse vídeo, não é a vida. Se você tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Às vezes eu demoro de responder, porque chega muitos comentários, e às vezes o YouTube não manda notificação. A melhor coisa que você tem que fazer é o quê? Me segue lá no Instagram, e me pergunta lá nas fotos. Aí quando você ver a última foto que eu tiver postado, você pergunta lá, que lá eu recebo sempre a notificação, e eu sempre vou dar uma olhada. E aproveita e me acompanha lá também. Tchau, beijos, fiquem com Deus. Fui. Tchau, beijos.